Ah, eu estraguei tudo. Todas aquelas pessoas, o parque inteiro... Ficarão bem. Ufa, mas eu sempre terei esse cão de ouro pra lembrar do meu erro. Ah, cara, hoje não é o meu dia. Rápido com isso, normais. Quanto antes falharem, antes receberei meus poderes de volta. Não, se não acharmos um substituto aqui, vamos achar em outro lugar. O quê? O que esta tragédia grega está fazendo dentro da minha casa? Invocando a Ilha do Olimpo. As crianças serão coroadas com poderes divinos. Por que perderiam tempo com isso? Incentíveis. O Oguinho vai ser o deus mais inteligente do Olimpo. Oguinho? Esse é exatamente o livro que eu estava procurando. É sério? Então, quem sabe traduzir mongol? Ah, Dona Cotinha, de repente posso chamá-la pra nossa equipe. Gostaria de tomar poço? Claro! Opa! De veras, a montanha de Mico nos pede por... Há que dizer ela. Por que seu amigo está aqui? Sete muito. Eu já sabia. Então, bela Margarida, quais suas intenções com o meu Donald? Eu quero conhecê-lo melhor. Eu posso te contar tudo. O que gosta, desgosta, hábitos no banheiro, nós já moramos juntos. O que pensa sobre dividir escovas de dentes? Bem... Eu concordo. Viu, Donald? Não é falta de higiene, não. Então, o que você faz? Certamente uma donzela boa o bastante para o Donald deve ser algum tipo de guerreira ou semideusa. Ela faz de jogue de roupas. Você faz roupas? Eu uso roupas! Você já criou alguma toga que eu tenha visto? Meu forte são os vestidos. Aguenta firme, amiga. Eu aposto que um dia você vai conseguir chegar até as togas. Vou retocar minha maquiagem. Eu acho que está indo muito bem. A ver, o restante é cheio de você. Ache alguma forma de deixar esse encontro ainda mais perfeito? Não diga nada! A flecha do cupido não ficará longe do coração dela. Piscadinha! Peraí, mas como assim? Tá legal. Você consegue. Acho que descobri a forma perfeita de prever todas as necessidades aventureiras do Patinhas. Com o meu poder, eu vou conseguir ver o futuro e usar esse conhecimento para evitar que outros corram perigo. Eu sou o Deus da Intuição! Haverá 72 pessoas na rua hoje. 51 vão ficar presas no trânsito. Seis vão derramar café na camisa enquanto andam. E essas duas... Ah, não! Esse relacionamento está em perigo. Não se preocupem. Eu vim ajudar. Ele vai pedir para provar vários sabores, mas escolhe baunilha. Ela acha fofo agora, mas depois de uns anos ela não vai conseguir suportar ele escolhendo sempre a opção chata. Ah, mas ele nem sempre é chato. Você vai se aborrecer porque ela não vai aceitar que você gosta das coisas simples. Seus livros estão em ordem alfabética. Você etiqueta o etiquetador e sim, sempre pede baunilha. Então por que prova todos os sabores? Porque eu quero ter certeza que estou fazendo a escolha certa. Ah, e você é chato até sendo chato. Já deu! Você vai vencer esse jogo e se tornar o mestre do xadrez. E ninguém mais vai querer brincar com você. E você vai bater no cabeçudo bizarro porque ele está fazendo todo mundo se sentir mal. Ah, peraí. Não! Obrigada. Próximo. Eu nunca mais quero saber tanto.